O que é que a gente faz bem que você tá todo mundo junto? Todo mundo sabe que a gente é uma banda. Eu sei. Mas o que ninguém sabe é que vocês voltaram, né? Tá. Mas ninguém vai ficar sabendo, pelo menos por enquanto. Claro que não. Ó, casais separados, não tá vendo? Ah, é, gente? Ainda mais depois que rolou beijo e... Ei. Foi mal, foi mal. Tô no chato. Ah, mãe, o Gavião tá olhando pra gente. Nem que ele podia sair do colégio e ser expulso, alguma coisa assim. Não, não ia adiantar muita coisa, não. A gente nunca ia conseguir expulsar a filha do meu colégio. Ah, Pilar, o problema é seu. Ah, muito amiga você, hein? Eu tô zoando. Você sabe que eu não vou com a cara dela. Ontem ela parecia tão sincera, também, disposta a mudar. Você acredita em conto de fado? Tô realmente curioso pra saber o que vai acontecer quando a Pilar chegar. Nossa, eu não tô nem um pouco. Por mim, ela nem chegava. Ai, meu pinho não para de olhar pra gente, né? Achei que eu vou dar um jeito nisso. Carla, o que você vai fazer? A minha cota de sacrifício do dia. Não, 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 não. Você vai cutucar umas com vara curta. Mas eu sei me cuidar. E aí? E aí? O que foi, Carla? Ela tá pegando pesado. Ela sabe onde tá pesado. Será? Com o binho todo cuidado é pouco. Não posso ir. Ai, é hoje. É hoje o quê? A aula de geografia, né, meu filho? E essa felicidade toda é porque a gente vai ter aula de geografia? Ô, Tomás, tá tudo bem? Muito. Não parece. Aí, é melhor dar um remedinho pra ele, hein? Vai rindo, vai rindo. Vocês estão rindo porque vocês ainda não viram a professora nova. A de geografia? É. Aí, ficou amarradão na professora nova. Você tá sonhando com ela, Tomás? Já, já vocês vão parar de rir. Espera ela chegar. É, ela deve ser muito gata mesmo. Não, muito. Muito, cara. Até que, enfim, uma professora bonita dando aula nesse colégio. Porque tava difícil. Olha só, mas ele é gata mesmo é muito, João. Que isso. Peraí, tem licença. Por causa que eu parei. É... O que que foi, João? Não, eu não fiz nada. Você tava bem interessado em saber se a professora nova é gatinha, né? É, querendo. Cuidado, João. Eu sou muito ciumenta. Ô, João. Quer que eu te empreste uns óculos escuros, cara? Pra que maluco? A Vitória não sabe pra quem você tá olhando. Ela é ciumenta, hein? Não faz isso na frente dos meus amigos. E daí? Eles são seus amigos, mas você é meu namorado. Comprou, foi? Não é da sua conta, garoto. Olha só. Não é só porque você e a Roberta não tão mais juntos que você tem o direito de se meter na vida dos outros, tá? Olha lá. O que é isso? Nossa. Essa é uma goa, hein? Ô, João, toma cuidado, hein, cara. Toma cuidado, porque essas baixinhas são as piores. Me erra, garoto. Saco. Vai lá, vai lá. Vai lá, bem domado. Você não vai acreditar. Nem me conta. Eu falei com a Pilar. Por favor, eu te vejo. Não, não disse nada. Sério? Uhum. Sim. 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 A gente sentiu sua falta, Tomás. Oi, turma. Oi. Aipa. A maioria de vocês ainda não me conhece. Eu sou Cris, a nova professora de geografia do Elite Way. Eu era muito gato, né? Bom. Tô de olho em você, tá? Eu sei que muitos de vocês podem não ficar exatamente empolgados com uma aula de geografia. Fato, né? Mas a geografia faz parte da nossa vida em diversos níveis e muito mais do que a gente percebe. Acho difícil. Qual é seu nome? É Beto. Beto. O que você acha de geografia, Beto, pra turma toda ouvir? Pô, chato. Será mesmo? Então levanta a mão quem aqui tem curiosidade de entender mais sobre os terremotos e tsunamis que alarmaram o mundo recentemente. Eu. Sabe onde a gente encontra as respostas pra essa pergunta? Na geografia. Agora, levante a mão quem gostaria de saber por que que a água, muito em breve, poderá custar mais do que o petróleo. Novamente, a resposta tá na geografia. E quem tem curiosidade de entender mais sobre o aquecimento global que pode dar um fim no nosso planeta, na nossa existência? E a resposta sobre essa questão, alguém pode me dizer onde é que tá? Na geografia. Gente, muitas questões cruciais pra todos nós têm respostas nessa matéria que muitos consideram chata. Mas que o cunhaio é fascinante e de extrema relevância. Cara, bem maneiro essa professora, né? Legal, é. Fica na sua, João, e vira pra frente. Por tudo isso, eu quero que todos abram suas apostilas muito curiosas e interessados na página 32. Você, qual que é o seu nome mesmo? Márcia. Márcia, você já reparou que quando a gente observa os oceanos... Não é que a Cris conseguiu deixar a geografia interessante? Pois é, tem louco pra tudo no mundo. Aí, me falei que eu vou ver se ela era mó gata? É, mas a aula dela também é muito maneira. Tá? Agora sim, vai ser bom estudar geografia. Porque a aula é maneira. Então não começa, não. Ah, esse já é mó gata. E aí, Théo? Então, vamos lá ajudar o Théo. Vão para pegar no pé dele? Quem foi dessa vez? Nada não, cara. Ninguém. Calma, a gente vai ajudar ele a malhar. Ah, não. Então, eu vou ficar mandando vibrações positivas aqui. Ô, 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 tá louco, cara? Levanta, vambora. É, gente, vai lá. Melhor do que ficar aqui jogando. É, eu acho até que vai ser bom pra vocês. Vai? Vai? É. Exercício sempre bom, né? E aí, Ben? Não dá para. E aí? E aí, Pilar? Coragem, hein, Pilar? Encarar a Alice assim depois de ter beijado o Pedro? Parabéns. Beijo? Tem eco aqui? Não tem mais nada pra inventar. Como é que é? Tanta coisa imbecil pra inventar e você vem logo com essa. Você jura que você tá dizendo que não beijou o cara? E aí, Pedro? É verdade? Você beijou a Pilar ou não? Se a própria Pilar tá negando. Não, coé, isso é ridículo, Pilar. Que história é essa? Você veio falar pra mim... Pode deixar que na hora que eu beijar o Pedro, eu mesma vou sair contando pra todo o colégio. É, pois é, você contou pra mim, não foi? Tem certeza? Eu acho que foi um sonho seu porque eu não me lembro de nada. Mas então, Pilar? Você não beijou o Pedro mesmo? Não, coisa lenta. Não foi o que eu acabei de falar. Você queria que eu tivesse beijado também? Não. Quer dizer, o Pedro beija quem ele quiser. Então pronto, o Pedro beija quem ele quiser, eu beijo quem eu quiser e ninguém. Tem nada a ver com isso. Gostei de ver, firmeza. É, tem atitude. Eu não tô entendendo mais nada. É isso mesmo, pessoal. Tchau, tchau. É isso aí. Se a gente tivesse que beijar, a gente ia beijar mesmo e pronto. Tá, beleza. Beija aí, então. Estão os dois só prometendo? Faz uma semana? De gracinha? Beija aí. A gente quer ver. Por mim, eu nem tô afim. Nem eu. E ninguém aqui é mico de circo pra ficar dando showzinho. Ai, sabe por que eu acho que o Binho quer tanto que eles se beijem? Porque ele tá transferindo pra eles a vontade dele de dar um beijo. Boa, eu concordo. Só tem alguma coisa que não tá fazendo sentido nessa sua fantasia, Binho. Nessa história, quem será que beijou quem, né? Ah, Pedro. Ah, o que é isso aí? Você não vai me dizer nada? Deve ter sido falta de prática. Como é? É. Ficou um tempão na bichinência, né? O que você tá falando, cara? Do beijo que você deu nela? Nossa, deve ter sido horrível. É, foi. É, tô falando pra ela. Qual é, Diego? É, desculpa, Pedro. Vai ser a única explicação possível. Foi tão ruim que ela perdeu a memória. Aham, aham. Ô, ô, ô. Já acabou? Parou? Desistiu? O que foi? Não, na verdade eu já... Ô, a gente não mandou você fazer abdominal? É, você tava fazendo fixe. Ah, é? Então do início, vai. 20 abdominais. Vambora, vambora. É isso aí, vambora, Téo. Deixa esse corpinho aí. Não, de verdade. Eu não entendi nada. Dá pra entender alguma coisa? Não, podia cantar Vitória, não fez? Ah, vai ver. Por que ela tá mudando mesmo, né? Hum, não sei não, hein? Ih, a cara do bicho. Você viu? Você queimou legal. Ô, Téo, o que que é isso, cara? Vambora, empolgação, cadê? Não, eu já... Téo, eu vou te falar uma coisa. Se você pediu ajuda, tem que fazer direito, valeu? Desflexões. Desflexões. Agiliza, Téo, vambora. Moleza. Onde já se viu? Ô, aí. Vou te falar uma parada. O que mais me deixou surpreso foi que ela não tentou nada de novo comigo. É, então você tá oficialmente livre. É, o que parece, né? Mais um sinal que ela tá afim do bicho. Agora só falta ele largar do pé da Roberta. Acho que ele tá afim da Pilar também. Bom, no mundo onde o Téo malha e a Pilar é boazinha, tudo é possível. Chega. Chega. Eu já fiz o que vocês pediram. E quando o assunto do Pilar acabar, aí vocês me chamam. Ah, calma aí, ô, Téo. Não acabou, não, cara. Eu não queria fazer agachamento. Eu não queria fazer agachamento. Ele falou que eu queria, cara. Era Pilar mesmo? Não, era um sonho. Tenho certeza que a gente vai acordar daqui a pouco. Será que ela começou a tomar o remédio certo? Será que ela pode ter sido honesta? Sim, mas me apareceu, sabia? Caraca. E por isso que esse livro é tão importante. Bom, a aula acabando, vamos mudar de assunto. Eu quero saber aqui quem tá animado pra incrível, pra exclusiva, criativa, irreverente... Não, irreverente não. Feira multidisciplinar. Eu tô... Já ganhamos! Ah, pelo menos o meu grupo tá animado, hein? Sem protecionismo, vamos deixar bem claro. Ah, também pra eles é fácil, né, Vicente? Estão com você? É mole, né, Vicente? Você tem tanta ideia legal pra se fazer com as outras matérias? É, Vicente, mas a sua é muito melhor, né? É mesmo? Então vocês já saberiam que projeto fazer se tivessem caído comigo? Nada? Nem ideia? Ah, que a gente não ficou com você, né, Vicente? Mas se todo mundo queria tanto é porque é muito fácil, né? Porque as ideias estavam saltando de um lado pro outro, assim... Vocês pensaram alguma coisa, não pensaram? Na verdade... Pelo visto, não, né? É, Vicente, não é só a sua matéria que é difícil, né? É, tá todo mundo sem ideia, professor. Cadê a criatividade da minha turma, gente? Falar é muito fácil. Bom, vamos lá. Aluno novo, qual é a matéria do seu grupo? É biologia. Ah, então, vocês podem fazer uma brincadeira com as células, tipo um quebra-cabeça, né? Ô, Vicente, e geografia? Geografia é quem sabe uma maquete de um vulcão. Ai, não, isso vai dar confusão. Ah, eu achei legal. E matemática? O que que dá pra fazer com matemática? Bom, aí eu acho que o Arthur vai dar ideias muito melhores que as que eu posso dar. Ainda mais agora, que ele é no inspirado, né? Química. Informática, informática. Peraí, 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 peraí. Também, olha só, olha só. Tchau, 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 tchau. Peraí, também eu não posso fazer um trabalho por vocês, velho. Literatura? Essa, a gente conversa depois porque ainda não pensei. Ah, tá bem. Esse colégio tá... Esse colégio tá... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.